Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como apanhar todos os barris de lixo tóxico que é o Wasted Collection Fica aqui Vocês vão ter que vir aqui nessa área Quer dizer, vocês não precisam de vir aqui nessa área Essa área aqui, o que tem? Antes de vocês apanhar eles Estão vendo aqui essa propriedade que vocês podem comprar Nessa localização aqui O que vai acontecer? Quando vocês começarem a coletar esses lixos tóxicos Esses barris de lixo tóxico É o Wasted Collection O que vai acontecer? Vocês vão ganhar dinheiro se vocês comprar essa propriedade Então eu aconselho a vocês galera Já que vocês vão fazer essa missão comigo Vocês comprem primeiro a propriedade Depois que vocês comprem a propriedade vocês vão ganhar dinheiro com isso Já que vocês tem que fazer, convém ganhar dinheiro né? Então basicamente, comprei a propriedade Vocês vão encontrar aqui o submarino Vamos subir E a gente entra aqui nele Com triângulo No meu caso é com triângulo Ok Nessa localização aqui que vocês estão vendo Vocês vão encontrar o primeiro Ok? Vamos até lá Então, chegando aqui Vocês estão vendo que vocês tem um mapa ali Um pontinho vermelho Então Vocês vão vir aqui embaixo E vão apanhar o nosso primeiro E vocês vão ver que vocês ganham dinheiro com isso Vamos apanhar aqui o bichinho E já ganhei dinheiro ali em cima Beleza? O nosso segundo vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Aqui nessa área De boa Se vocês estão gostando daquilo que eu faço ou não O nosso próximo vai estar nessa localização que eu estou mostrando aqui A vocês Também de boa Vocês vão encontrar ele Vocês podem apanhar também Os barris todos com o submarino Não precisa de sair do submarino como eu estou fazendo aqui Acho que fica bem mais fácil Nesse caso aqui Eu não sei se o submarino passa aqui Mas eu acho que passa sim Vamos pegar esse aqui Basta que vocês passem com o submarino por cima Que vocês ponham O próximo vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Aqui nesse mapa Ok? Agora a gente vai vir aqui por essa entrada Vamos descer aqui Como vocês podem ver Eu estou adiantando o vídeo galera Para ser mais rápido E está ali embaixo Então é só sair O submarino vai subir sozinho E vocês depois tem que apanhar ele Acho que é você subir direto Nosso próximo vai estar ali em cima Ok? Nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Bora até lá Ok? Vocês chegando aqui Vocês vão encontrar aqui nessa caverninha Olha ali piscando Então é só ir lá E apanhar o bichinho Como disse a vocês Com o submarino é só encostar aqui E vocês apanham também O nosso próximo vai estar nessa location Aqui que eu estou mostrando a vocês Bora até lá Então basicamente vai estar aqui embaixo É só descer Eu acho que o submarino também dá para descer direto Assim na vertical Não faço a mínima ideia como Já tentei talvez pelo meu controle Da Xbox que eu tenho aqui No PC Estou jogando no PC Talvez seja por isso que eu não consigo apanhar Descer Melhor dizendo Descer direto O nosso próximo galera Vai estar nessa location Bora até lá apanhar Ele vai estar aqui embaixo É só continuar descendo Está mais aqui na frente Olha ele ali piscando Então é só ir lá E apanhar o bichinho Beleza Já vamos em set Nosso próximo vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Bora até lá Ok, de boa Agora Vocês vão encontrar ele aqui na frente Olha ele ali Legal que você vai chegando perto Você nota que ele fica piscando Tipo Fica mais visível Mas jogar no fundo do mar É sombreio Sinistro O nosso próximo vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Vamos embora até lá apanhar o bichinho Ok Ele vai estar aqui na frente Vai estar aqui atrás Dessas pedras aqui Olha ele ali Então é só descer com o submarino E apanhar o bichinho E vamos embora para o próximo West Collection O nosso próximo vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês No mapa Ok Bora até lá Ele vai estar ali na frente Então é só ir com o submarino Passar por cima dele E vai dar West Collected Está ali embaixo Opa Está O nosso próximo vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Bora até ali Apanhar o bichinho também E a gente está fazendo dinheiro, né? Cada um que a gente pega A gente vai fazendo mais dinheiro Por acaso não reparei Quanto é que eu comprei a propriedade Mas eu imagino que deva valer a pena, né? Depois eu vou dar uma vista de olho Vou voltar um pouquinho no vídeo depois e vejo É isso aqui Vamos embora para o nosso próximo O nosso próximo, galera Vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Bora até lá apanhar o bicho Vamos descer aqui Vai estar aqui mesmo na frente Olha ele ali É só apanhar E vamos embora para o nosso próximo Isso A gente está quase terminando Nosso próximo está quase terminando, galera Eu estou dividindo esse vídeo em duas partes Já apanhei esses aqui Ainda falta apanhar os outros todos Já apanhei 15 Falta apanhar mais 15 Confesso que isso aqui é árduo E vocês vão ver que é Porque o submarino é bem lento Embaixo d'água Demora pra caramba Para vocês apanhar eles todos Vou fazer mais um vídeo Vou deixar na descrição O link para vocês Que são os outros 15 Que fica faltando E depois que eu apanhar Beleza? O nosso próximo vai estar nessa localização aqui Que eu estou mostrando a vocês Bora até lá Vocês continuam aqui em frente E vocês vão encontrar ele aqui na frente Estamos quase terminando O próximo, galera, vai estar nessa location Que eu estou mostrando aqui E esse vai ser o nosso último E como eu disse a vocês Depois eu vou fazer o outro vídeo Ainda tem que apanhar aí nos 15 O que está faltando Vou compilar o vídeo E colocar aqui para vocês Para vocês conseguirem perceber Como é que eles estão Beleza? Só virar aqui então E ele vai estar aqui embaixo Vou sair do submarino Que vai ficar bem mais fácil Para apanhar ele Então é isso, galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu, falou Eu vou nessa E foi Tchau